Surpreendente. Deu compatibilidade quase que total com a menina. Juro? Poxa. Tenho até medo do que tá passando aqui na minha cabeça. Paulinha nasceu a mesma noite que minha filha desapareceu. Eu me lembro perfeitamente a primeira vez que eu vi a Paulinha no berçário. Oi, princesa. Vem. Eu também tava esperando uma menina. A Paulinha pode ser minha filha! Você acha que a Paulinha pode ser a sua filha? A menina que tá desaparecida? Tô. Eu tô começando a achar que sim. A falecida, a falecida mulher do Bruno, o tipo de sangue, a gente pode ver? Pois eu vou atrás desse prontuário agora. Os prontuários antigos ficam aqui nesse arquivo. Luana Souza Araújo. É, que estranho. Não tá aqui. O prontuário desapareceu. Eu sempre confiei no Bruno. Eu ia me casar com ele, suspeita de que ele roubou a minha filha. Que ele tirou a minha filha de mim. Só o meio de você saber se é mãe da Paulinha. Fazer um teste de DNA. Como é que eu vou conseguir olhar pra cara do Bruno, sabendo que ele me enganou esse tempo todo, que ele mentiu pra mim. Você tem que esperar sair o resultado do exame de DNA. Você não pode ter certeza ainda. Eu não quero que o Bruno saiba que eu vou fazer esse teste.